Monólogo de uma sombra, poema de Augusto dos Anjos Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das morenas, pólipo de recondidas reentrâncias, larva de caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, em minha ignota mônada, ampla, vibra a alma dos movimentos rotatórios, e a de mim que decorrem, simultâneas, a saúde das forças subterrâneas, e a morbidez dos seres ilusórios. Pairando acima dos mundanos tetos, não conheço o acidente de Senectus, esta universitária sanguessuga que produz, sem dispende algum de vírus, o amarelecimento de papiros, e a miséria anatômica da ruga. Na existência social, possuo uma arma, o metafisicismo de abdharma, e trago, sem bramânicas tesouras, como um dorso de azemona passiva, a solidariedade subjetiva, de todas as espécies sofredoras. Como um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nujo à natureza humana, a podridão me serve de evangelho, amo esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior, que urra nos bosques, é com certeza meu irmão mais velho. Tal qual, quem para o próprio túmulo olha, amarguramente se me antolha, à luz do americano plenilúneo, na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça, e um tropismo ancestral para o infortúnio. Aí vem sujo, alcoçar chagas prebéias, trazendo no deserto das ideias, o desespero endêmico do inferno, com a cara irta, tatuada de foligens, esse mineiro doido das origens, que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que iguais a fogos passageiros, luzem, e apenas encontrou na ideia gasta, o horror dessa mecânica nefasta, a que todas as coisas se reduzem. E onde achá-lo, amanhã, bestas agrestes, sobresteira sarcófaga das pestes, a mostrar, já nos últimos momentos, como quem se submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, espólio dos seus dedos peçonhentos. Tal a finalidade dos estames, mas ele viverá, rotas os liames, dessa estranguladora lei que aperta, todos os agregados perecíveis, nas eternizações indefiníveis, da energia intraatômica liberta. Será calor, caos ou bingo adigoso, raio-x, magnetismo misterioso, quimiotaxia, ondulação aérea, fontes de repulsões e de prazeres, sonoriedade potencial dos seres, estrangulada dentro da matéria. E o que ele foi? Clavículas, abdômen, o coração, a boca, em síntese, o homem, engrenagens de vísceras vulgares, os dedos carregados de peçonha, tudo coube na lógica medonha, dos apodrecimentos musculares, a desarrumação dos intestinos, a sombra, veja, os vermes assassinos, dentro daquela massa que o humus come, numa glutoneria de onda, brincam, como as cadelas que as dentuças trincam, no espasmo fisiológico da fome. É uma trágica festa emocionante, a bacteriologia inventariante, toma conta do corpo que apodrece, e até os membros da família engolham, vendo as larvas malignas que se embrulham, no cadáver mal são, fazendo o S. E foi então, para isto, que esse doldo, estragou o vibrato plasma todo, a guisa de um faquir, pelos cenóbios, num suicídio graduado, consumir-se, e após tantas vigílias, reduzir-se, a herança miserável de micróbios. Estou-do agora um sátiro peralta, que o sexualismo sodomista exalta, nutrindo sua infâmia a leite e a trigo, como que, em suas células vilicíssimas, a estradificações sequentadíssimas, de uma animalidade sem castigo. Branca-bacantes bebedas o beijam, suas artérias ircicas latejam, sentindo o odor das carnações abstemias, e a noite vai gozar, ébrio de vícios, no sombrio bazar de merétrios. O cuspo afrodisíaco das fêmeas, no horror de sua anômala nevrose, toda a sensualidade da simbiose, uivando, a noite, e lúbricos a roupos, como no babilônico samsara, lembra a fome incoercível, que escancara a mucosa carnívora dos lobos. Sófrego, o monstro, as vítimas aguarda, negra paixão congênita, bastarda, do seu zooplasmo físico resulta, e explode, igual a luz que o ar comete, com a veemência mavórtica do ariete, e os arremessos de uma catapulta. Mas muitas vezes, quando a noite avança, Irto observa atrás a tenue trança, dos filamentos fluídicos de um halo, a destra descarnada de um duende, que, tateando nas tenebras, se estende dentro da noite má, para agarrá-lo. Cressely, a intracifálica tortura, e de sua alma, na caverna escura, fazendo ultra-epilépticos esforços, acorda, com os candeeiros apagados, numa coreografia de danados, a família alarmada dos remorsos. Ao despertar de um povo subterrâneo, é a fauna carvenícola do crânio, Macbeth da patologia vigília, mostrando, em rebrandentescas telas várias, as incestuosidades sanguinárias, que ele tem praticado na família. As alucinações táteis, pululam, sente que megatérios o estrangulam, a asa negra das moscas o horroriza, e autopiciando a amaríssima existência, encontra um cancro acido na consciência, e três manchas de sangue na camisa. Mingua-se o combustível da lanterna, e a consciência do sátiro se inferna, reconhecendo, bêbado de sono, na própria ânsia dionísica do gozo, essa necessidade de horroroso, que é talvez propriedade do carbono. Ah, dentro de toda a alma existe a prova, de que a dor como um d'artro se renova, quando o prazer barbaramente a ataca, assim também, observa a ciência crua, dentro de eclipse ignívoma da lua, a realidade de uma esfera opaca. Somente a arte, escopindo a humana mágoa, abrando as rochas rígidas, torna a água, todo o fogo telúrico profundo, e reduz, sem que entretanto, a desintegre, a condição de uma planície alegre, a aspereza orográfica do mundo. Provo desta maneira o mundo adiento, pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da abitrusa ciência fria, e os trovões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética, consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio das velas mais escuras, o ferido que hostil gleba, a atriz carva, o último soliloquio dos suicidas, e o acentuador de todas essas vidas, em minha vida anônima de larva. Disse isto a sombra, e ouvindo estes vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, da ânsia de um nervosismo e entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando, entre caveiras sujas, a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Era a alegria pateísta do universo, da podridão do sangue humano imerso, prostituído talvez, em suas bases, era a canção da natureza exausta, chorando e rindo da ironia infausta, da incoerência infernal daquelas frases, e o turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandes locos massacres, a diferer-se as auditivas portas, até que minha efêmera cabeça, reverta a quietação da treva espessa, e a palidez das fustosfitas mortas.